Este programa é livre para todos os públicos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia e eterna é a misericórdia do Senhor para conosco e por isso nós celebramos de segunda a sexta-feira a hora da misericórdia, deste momento especial, claro que todos os dias nós estamos sempre unidos porque o coração dos intercessores da divina misericórdia está sempre unido, mas pela TV nós temos essa alegria de segunda a sexta-feira estarmos juntinhos para viver esse momento e olha que esse final de semana será muito especial porque o domingo nós teremos terço da misericórdia também diretamente de São José dos Campos com a graça de Deus, eu estarei lá no centro da juventude com toda a frente de missão da Canção Nova que estará celebrando 20 anos da Canção Nova no coração do vale que é São José dos Campos. Nós estamos lá com a graça de Deus celebrando essa linda festa e nós contamos com cada um da região para estar lá também e da região de São José dos Campos, hoje nós temos a alegria de ter ele de Taubaté, Padre Rodrigo Natal, sua benção. Deus abençoe Dani, Deus abençoe os irmãos que estão aqui no santuário, os que estão pelo sistema Canção Nova de Comunicação, vamos mergulhar e mergulhar fundo neste oceano que é o oceano da misericórdia, uma alegria estar com vocês. Quem disse que no interior do vale não tem mar, não tem oceano? Tem sim, é o oceano da misericórdia, o oceano da misericórdia que flui e que flui muito aqui do santuário da misericórdia, do pai das misericórdias, da Canção Nova, como o Monsenhor nos ensinou a Canção Nova é também a casa da misericórdia. Exatamente, é isso mesmo, e hoje aqui o tempo mudou, agora na parte da tarde, com ventos, chuvas e o que nós desejamos é chuva de graça para cada um de nós. Boa tarde minha gente, hoje o santuário está bonito, muitas caravanas aqui, eu dizia nos bastidores do terço que quando eu passei pelo estacionamento e vi aquele grande número de ônibus, meu coração se encheu de alegria porque eu sabia que aqui o santuário estaria repleto de filhos amados do pai das misericórdias que vieram aqui passar esse dia, passar esse momento na casa do pai das misericórdias e também experimentar a infinita misericórdia. Que bom que vocês vieram, louvado seja Deus. Temos, com certeza, você que está em casa, vocês que vieram aqui no santuário, muitas intenções trazendo no coração e nós vamos apresentar algumas intenções agora. E agora, já quero trazer, já neste primeiro momento, a primeira intenção, o nosso projeto da Emi Almas quero colocar aqui com toda a confiança do nosso coração, o nosso projeto da Emi Almas e eu quero também convidar toda a família, nessa reta final, neste último dia, eu quero pedir a todos trazendo já esse desafio Pix para cada um de nós. Às vezes eu digo aqui que neste horário de três às quatro, todo Pix que a gente faz para a Canção Nova é um Pix da misericórdia, porque chegou na hora da misericórdia, não é? Então eu convido vocês, especialmente, se você pode, faça no valor de cinco reais mas se você pode fazer um valor a mais, faça, por favor venha junto conosco, contribua conosco use a chave pix.doação.com, pix.doação.com, essa é a chave para você fazer a sua doação para nós e vai aparecer no beneficiário Rádio Canção Nova marque também a pessoa que você, se você tem sua rede social, marque a Canção Nova Marque mais alguém, vamos desafiando para fazer esse Pix de 5 reais ou mais Para ajudar o nosso projeto da Emi Almas Olha eu quero conferir os Pix da Hora da Misericórdia Cadê o povo da Misericórdia para fazer o Pix nesse momento? Assim que você puder, pegue o seu celular, faça este Pix que vai nos ajudar demais Muito mesmo Quero trazer também algumas intenções aqui Apresento o Mateus Malia Gilberte de 10 anos Completando 10 anos, ele é um milagre Pois a mãe teve trombofilia e não sabia Passou a gestação toda e foi Deus que guardou Então ela quer louvar e agradecer a Deus É a Andresa que está louvando e agradecendo a Deus pela vida do filho A Gabi que me enviou aqui Também quero apresentar um pedido que ontem encontrei com uma senhora Esqueci o nome dela E ela rezando pelo padre Edmilson Henrique Da diocese de Goiães Então está internada em Nova Lima Quero rezar por ele também A Alessandra, irmã da Ana Maria Ana Maria de Pedralva fazendo aniversário hoje Nosso abraço para a Alessandra Deus abençoe São José do Alegre, nosso abraço para ela Quero trazer aqui também A Dilson, Fátima, Milena, Marcelo São de São João do Rei, Minas Gerais Pedindo por todas as necessidades Também por Dona Maria, Luiz e família Da cidade de São Domingos do Prata Pela saúde de Petrina Pelas graças alcançadas em Portainara E Kayane Pela saúde de Vinícius Que impede a sua mãe Pedindo a Jesus que interceda por ele Para que ele fique firme Para que fique firme as perninhas Para que ele ande E também pela sua voz Nós pedimos então Pelo pequeno Vitor Clamando a Jesus pela sua vida Padre, com certeza o Senhor tem mais intenções Na misericórdia nós queremos Colocar este agradecimento Da Azuley Camaral De Sete Lagoas, Minas Gerais Ela está agradecendo Uma graça muito especial Que foi a cirurgia do marido Uma cirurgia cardíaca Que foi tudo bem Está também rezando pela família Pela sua família Amaral Miranda Lima E Castro Cal Zolari Isso mesmo Também por e-mail Nós recebemos o e-mail Da Maria Simas Mesquita Que passará por uma cirurgia Muito delicada No cérebro Nossa oração também Por você, minha querida Coloco aqui na gota da misericórdia Também Todos os irmãos que pediram Suas orações pelas minhas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram Padre Rodrigo Natal Eu estou colocando aqui O seu pedido A sua oração A sua família A sua necessidade Dentro do coração de Jesus Amém É isso mesmo Nós colocamos cada um Vamos até fazer assim Padre Eu vou pegar o telefone Aproximando um minutinho Para a hora da misericórdia Quero apresentar Todos aqueles que nos acompanham Pelo Instagram da TV Arroba TV Canção Nova O meu também Daniela Miranda Cênia Que já está até Chegando várias mensagens E o povo já vai marcando Já vai colocando aqui A gente vai só louvando a Deus Representando cada um Que chega pelas nossas redes sociais Eu coloco o telefone aqui Pedindo ao Senhor Que os visite É hora da misericórdia É hora de graça É o momento esperado Do nosso dia Para estar na presença de Deus Você que está com o seu diário Pode pegar o número 114 Número 114 do diário De Santa Faustina Enquanto você pega Nós já vamos colocando A mão no coração Se você não está com o seu diário Coloque a mão aí No seu coração Como que fazendo um movimento De dizer assim Eu quero que entre no meu coração Essa palavra Eu desejo que essa palavra Encontre terra boa No meu coração Eu desejo que essa palavra Que meditaremos agora Seja força para viver O meu dia a dia Para enfrentar as batalhas As dificuldades que eu vivo Que este momento agora Que é a hora De grande graça Que é o próprio Jesus Que pediu Que meditássemos A sua paixão Que seja também Para nós Este sustento Na nossa caminhada Rumo ao céu Vamos então Com o coração aberto Ouvir a meditação Vamos acolher A palavra da misericórdia Como a Dani disse Número 114 O parágrafo 114 Do diário espiritual De Santa Faustina E que diz o seguinte Ó como são agradáveis Os hinos entoados Por uma alma sofredora Todo o céu se encanta Com uma alma assim Especialmente quando Provada por Deus Entoa-lhe Seus saudosos lamentos Grande é sua beleza Porque ela provém de Deus Caminha pelo deserto Da vida ferida Pelo amor de Deus Ela toca a terra Apenas com um dos pés Ao invés de murmurarmos Nós passamos pelo deserto Da vida entoando Louvores à misericórdia Nós reconhecemos Que somos sim assistidos Mesmo nas provações Mesmo em meio às dores Nós não estamos desassistidos E que experiência bonita Nós precisamos É graça da divina misericórdia Nós não ficaremos desassistidos Em todos Em toda e qualquer situação Em todos os momentos O Senhor é comigo O Senhor é contigo O Senhor está junto de nós Nos provendo Nos sustentando Nos firmando Nos sustentando E assim A gente vai passando Pelas dificuldades As dificuldades Vão passando E a gente vai Cada vez mais Declarando pelo poder De Jesus Pela sua dolorosa Paixão Nós vamos declarando Que nós somos Nele Pelo gesto Dele Pela entrega Dele Pela vida Dele Nós somos mais Que vencedores Tem essa certeza Eu não sei Quais são As dificuldades Que você Na sua casa Na sua profissão Você tem No seu dia a dia Enfrentado Eu não sei quais são Os motivos Das suas lágrimas Eu não sei Aonde estão As suas dores As suas enfermidades Mas Jesus conhece Cada uma Das realidades Nosso Senhor sabe Das nossas noites Não dormidas Das nossas angústias Daquilo Que tem apertado O nosso interior Mas pode ter certeza Passa cantando louvores Louvores A divina misericórdia Por tudo O Daniel Costumo dizer Isso nos meus Dezessete anos De padre Eu tenho aprendido Que a gente sai De duas maneiras Dos desafios Da vida Das dores Dos problemas Da vida Ou a gente sai Revoltado Ou a gente sai Ou a gente sai Melhorado E aí é uma opção Da gente Que a gente Deseje Que você hoje Nesta hora Da misericórdia Agarradinho Em Jesus Faça a opção De sair Deste conflito Da sua vida Fazer deste conflito Um impulso Para você ser Um ser humano melhor Amém? Já reza comigo Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Amém padre Eu gostei É isso mesmo Entoando louvores Nós vamos passando E quando o senhor Falou a primeira vez Entoando louvores Ao meu coração Recordava Nós somos Uma geração Dos filhos De Nossa Senhora Dos filhos De Maria E com ela Nós aprendemos A cantar O Magnífico Que ela justamente Diz Cantando a misericórdia Do Senhor É Nossa Senhora Que canta As misericórdias Ela mesmo Diz que sua misericórdia Se estende De geração Em geração Então é de geração Em geração Que todos Aqueles Que temem O Senhor Devem passar Cantando as misericórdias Do Senhor Está difícil A sua realidade Cante Cante as misericórdias Do Senhor Dai graças Ao Senhor Porque Ele é bom Porque é eterna É a sua misericórdia Vamos ficar de pé Vamos rezar O nosso terço Com toda a confiança Do nosso coração Vamos rezar Nessa certeza Do amor E da misericórdia Do Senhor Que envolve Toda criatura Eu gosto tanto Daquele salmo Que diz Misericórdia E piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor É muito bom Para com todos E a sua ternura Abraça Toda criatura Que aqueles Que estão vivendo Esse momento de vício Porque as vezes É como o Padre Rodrigo Natal Acabou de dizer É fase Passa Passa A dificuldade Passa A dificuldade Não dura a vida Até a vida eterna Não Não Lá não tem Dificuldade não Dificuldade é para agora Para esse tempo Que a gente vive Aqui nessa terra Mas até aqui na terra Passa dificuldade Não adianta Pode passar o tempo Acaba Não tem nada Que vai perdurando A vida inteira Daqui a pouco passa Então firme o golpe Acerta Fica em pé Vamos com os guerreiros Com os filhos De Nossa Senhora Entoando A nossa confiança Na divina misericórdia Eu quero apresentar agora As almas do purgatório Os agonizantes e aflitos Desta hora A conversão dos pecadores A paz no mundo O nosso pai fundador Monsenhor Jonas Abib E eu quero trazer Hoje também Clamando ao Senhor Pedindo pela cura E a libertação De todos aqueles Que estão sendo afligidos Que precisam ser curados Especialmente Da ansiedade Da depressão Da síndrome do pânico Quero rezar por aqueles Que estão mergulhados No vício Como o vício do álcool Vício da pornografia Vício das drogas Do cigarro Qualquer coisa que vicia Qualquer coisa que faz Com que não sejamos livres Mas dependentes Nós clamamos hoje A cura e a libertação Vamos traçar sobre nós O sinal da nossa fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Com o nosso braço direito Erguido Vamos professar a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está assentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eterno Pai Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E recebamos de coração aberto, porque do coração de Jesus fluem em abundância as bênçãos, fluem em abundância a misericórdia e a vida para todos nós. Então não abra seu coração de forma tímida, não. escancare teu coração, abra sem igual nessa sexta-feira o seu coração para você receber. E receber deste Deus que te dá muito e quer fazer grandes coisas junto de você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina Kowalska, apóstola e secretária da Divina Misericórdia. Desça sobre nós aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Sobre os irmãos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Amém. Antes de nós nos assentarmos, Padre, muitas pessoas acompanham de casa. E graças a Deus nós recebemos a bênção. Mas elas estão esperando também abençoar a água. Então eu vou pedir ao Senhor que abençoe a água. Muitas pessoas estão com objetos de devoção, como livros, camisetas, crucifixos, livros, diário de Santa Faustina. Que adquiriram ao longo da peregrinação da Romaria e que também desejam receber a bênção. Tudo que é digno da bênção, levante neste momento. Mas levante com piedade, com devoção, para que se tornem sacramentais. Que se tornem sinais da providência divina, sinais da misericórdia junto de todos nós. Desça sobre estes objetos apresentados aqui ou pela internet, pela TV, pelo rádio. Seja apresentado neste momento, tudo aquilo que apresentamos com confiança. Que possamos então, ser alcançados pela bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir a divina misericórdia. Graças a Deus. Olha minha gente, quantas graças nós recebemos nesta hora por meio desse terço. Vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Há situações e há livramentos que o Senhor nos deu, que somente no céu nós saberemos. Há graças que nós receberemos quando vocês chegarem lá em casa, lá na sua casa. Você vai ver, olha, é graça que o Senhor me deu dessa peregrinação que eu fiz, dessa Romaria que eu fui. Vamos agora então, quero convidar vocês aqui para a gente contar os testemunhos, as graças de Deus, daqueles que estão passando por aqui e nos visitando. A Romaria de São Domingos do Prata, Minas Gerais. Beleza, bem-vindos. Cadê a terceira Romaria de Tangará da Serra, no Mato Grosso? Bem-vindos. A Romaria de Unaí, Minas Gerais. Bem-vindos, quanta gente, que maravilha. Caravana de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Olha, tem um irmão nosso de comunidade que é de Três Cachoeiras, o Daniel Celal. É lá da terra de vocês, conterrâneo de vocês, esposo da Adrianinha. Que beleza. Tem também a caravana de João Pinheiro. Os coordenadores Edilane Dornelas e José Batista. Tem também, agora são os aniversariantes, mas o padre tem Romaria? Eu tenho Romaria sim. Padre Robson, paróquia Nossa Senhora das Graças. Eu acho que é assim que pronuncia. Jucutuquara, isso? Onde estão vocês? Ali, olha, 50 irmãos na caravana. Caravana de Lusiânia, Goiás. Opa! Aí, e tem mais uma, Dani. Romaria, paróquia Mãe Rainha, Montes Claros, Minas Gerais. Cadê o pessoal de Montes Claros? Eu acho que Romaria, Grupo São José de Santa Catarina. É um grupo menor ali. Estão ali. Eu acho que acabou, Dani. Maravilha, agora vamos para os aniversariantes. Vamos celebrar a vida dos nossos aniversariantes. Tem aniversariante aí na sua casa hoje? Ah, não deixa de fazer um bolinho não. Nem que seja um bolinho de fubá. Frita uma pipoca e celebra o dom da vida. Só não pode passar em branco, né gente? E quem está aqui no santuário, que está fazendo aniversário, por favor, fique de pé para que a gente possa conhecer à medida que eu for falando o nome. Aniversário de Maria Vitória. Completa seis aninhos hoje. A Maria Vitória está aqui. Se estiver, mostra para nós. A Maria Vitória está ali, olha. Sobe no banco, Maria Vitória, para a gente te ver. Ali, parabéns. Deus abençoe. 50 anos de matrimônio de Helena e Sebastião, do Rio de Janeiro. Ali, vamos aplaudir, minha gente, porque é bodas de ouro. Louvado seja Deus. Obrigada pela vida, o Tecemo. Que bonito, padre. Bodas de ouro aqui no santuário. William, filho de Ribeirão Preto. É o aniversariante do dia. Cadê ele? Parabéns. Que jovem lindo. 38 anos de casamento de Dalita e Ermindo, de Brasília, no Distrito Federal. Parabéns. Deus os abençoe muito. Que beleza. Aniversário de Ana Margarida da Silva Barbosa, de Samambaia do Sul, no Distrito Federal. Está aqui também. Nós celebramos o dom da vida aqui com todos os que estão chegando. Aniversário de Alessandra, de Fátima Ribeiro. Isso, ela é lá de Pedralva, Minas Gerais. É a irmã da Ana Maria. Nosso abraço para ela. Sandra e Antônio. 30 anos de casados. Dois filhos, três netos. De São José dos Campos. Cadê esse casal fazendo aniversário? Se estiver aqui, pode levantar para nós nos conhecermos. Gislaine de Sabará, Minas Gerais. Fazendo aniversário. E ela completa amanhã 50 anos louvando e agradecendo a Deus também. São esses aqui comigo. Pátria, o senhor tem mais aniversariante? Eu tenho aqui 88 anos de Gabriel Antônio de Oliveira, de Resende, Rio de Janeiro está aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Saúde e paz. Também Josiane está aniversariando. Josiane está aqui também. Mas agora de casamento, 56 anos de matrimônio do seu Adão e da dona Ana Ribeiro, de Águas Lindas, Goiás. Ali, olha, Deus abençoe, 56. E são esses. E agora eu vou mandar um abraço muito apertado para o nosso querido Padre Charles Jade. Lá em Gravatá, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Padre Charles. Antônio Carlos Souza, nosso colaborador. Nosso abraço para o Guilherme Costa, missionário da comunidade de Canção Nova. A Maria Caroline da Silva, nossa colaboradora. Lá na dramaturgia, nós estamos celebrando o Matheus Marques. Ele é que fez o roteiro do filme de Santa Faustina. O nosso abraço para o Matheus, filho da Fatinha. Talita Cristina da Silva, nossa colaboradora. E do Túlio Gabriel Laurindo, nosso colaborador. Celebramos com grande alegria o dom da vida de cada um deles. Padre, bom demais nós rezarmos juntos o terço. Obrigado pela acolhida. Foi hora de misericórdia para mim também, Dani. Com certeza, volto para Taubaté levando mais dos raios da divina misericórdia. Amém, é isso mesmo. E sempre que o Senhor quiser, seja muito bem-vindo. Vamos estar juntos. Vamos juntos. Vamos ficar de pé novamente. E vamos proclamar a nossa confiança. A plenos pulmões para fortalecer, para voltar para casa na certeza. O Pai me ama e eu confio em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma